E hoje é dia de tutorial de maquiagem, yeeey! Hoje a gente vai fazer um tutorial de maquiagem, na verdade é uma tag que tá bombando aqui no YouTube que não tem um nome bem determinado, mas consiste em basicamente vocês escolherem o que eu vou fazer hoje na maquiagem Então eu fiz várias enquetes lá no Instagram, primeira enqueta se vocês queriam esse vídeo, ganhou 84% dos votos E a sequência das enquetes é o que vocês gostariam que eu fizesse na maquiagem, desde pele leve ou reboco, contorno seco, contorno molhado, muito iluminador, pouco iluminador, blush rosa, blush pêssego Enfim, eu fiz várias perguntas pra vocês e vocês foram votando nessas enquetes Então aqui estou para fazer a maquiagem que vocês, basicamente vocês do Instagram no caso, escolheram, que vocês decidiram pra eu fazer Então vamos dar um zoom aqui nessa cara Wesley Safadão com esse cabelo repartido ao meio Se a estatura não tivesse enfeita, ia estar a copia do Wesley, né? Vou prender aqui meu cabelo, senão eu fico o vídeo inteiro dando agonia em vocês, né? Largando o cabelo pra trás, agora sim, né? Tá linda, Jane, meninas, tudo bom? Tá linda, linda, que linda! Eu vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas Isso eu não cheguei a colocar na enquete, mas eu vou usar esse quartostinho aqui do meu querido amigo Agostinho Vou usar o tonzinho mais escuro Mas antes eu vou aplicar um pouquinho da serinha aqui E eu venho com o pincel 118 da Dye Makeup, que é chanfradinho E vou começar a corrigir a minha sobrancelha, ó Aí eu vou pegar esse gelzinho aqui da Eudora, que faz tempo que eu não uso Um ladinho ele tem tipo uma corzinha mais clara pra dar uma suavizada na minha sobrancelha E encorpar os fios também Então eu aplico aqui um pouquinho E venho com outro ladinho Lajinho E venho com o outro lado, que é um gel fixador, ó E escovo bem e alinho os pelos Para contornar eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose Que é a Soft... Soft o que mesmo? Soft Tote? Tote? Acho que é assim? Não Vou pegar aqui uma corzinha da minha pele Fazer uma misturinha pra chegar no meu tom É bem versátil aqui essa paleta, essa aqui é a Light, tá? E esse mesmo corretivo, gente, eu já vou aplicar aqui por toda a minha pálpebra Vai ser nosso fixador de sombras Bora pras enquetes, vou deixar aqui no ladinho as imagens pra vocês Eu perguntei se os olhos vocês queriam coloridos ou neutros Ganhou com 61% neutros Eu achei que ia dar colorido, né? Porque vocês têm pedido maquiagem mais colorida, mas deu neutro Se coloridos, ela ganhou rosa, mas não foi o caso E se neutros, ganharam os tons quentes Então, não vou sair da minha zona de conforto Mas eu posso fazer uma maquiagem pra vocês Saindo total da minha zona de conforto Então, bora começar esse esfumado E pra fazer essa maquiagem, eu vou usar esse quinteto aqui O Mandanudes Do Agostin E eu vou começar por esse tomzinho Isso que você mostrou o tom Esse tomzinho do centro aqui, que é bem quente Pincel 136 da Dye Makeup Eu vou começar a aplicar esse marrom aqui por todo o meu côncavo É um marrom realmente bem quente E eu vou aplicar aqui até o cantinho interno Gente, eu não cheguei a colocar nessa enquete A técnica que vocês queriam, tá? Mas se vocês gostarem muito desse vídeo Eu posso fazer um bem detalhadinho Com todas as opções mesmo Desde técnica, até colocando cores de sombras Eu só coloquei duas, se caso o colorido ganhasse Enfim, posso fazer uma mais detalhada Aí vocês comentem aqui embaixo Clica muito no gostei Que eu vou saber que vocês querem um segundo vídeo dessa tag Aí eu vou levando essa sombra aqui pro côncavo Segunda sombra que eu vou usar, gente Já criei um fundinho pro meu côncavo Vai ser a sombra Mocha da Tracta Aparentemente ela é bem parecida, assim Mas ela entrega uma cor mais escura, ó Tá vendo? Então eu vou aplicar ela aqui no canto externo do olho E também vou fechar o meu côncavo, ó Até o cantinho interno também E essa mesma sombrinha eu vou fechar todo o canto externo do meu olho Vai praticamente fechar todo o olho, né? E agora eu vou vir com a sombrinha pretinha Do Quinteto do Agostinho E com o pincel 740... Eita, já derrubou todas as coisas aqui E com o pincel 141 da Dime Cup Eu vou vir aqui e vou dar batidinhas com esse preto Só aqui no cantinho externo do meu olho Só no cantinho externo mesmo Vou cuidar pra nem subir muito no côncavo Gente, a maioria dos produtos usados Vocês vão encontrar lá na minha lojinha Bruna Maleiros Shop E tá rolando promoção dos namorados Tem vários kits lá Que a gente montou com descontos bem bacanas Então vai lá e confere Só dando batidinhas com a mão bem suave E vai intensificando o pretinho Por isso só, vim com o marronzinho aqui nas bordinhas E melhorando a transição Enquete acabamento dos olhos Eu perguntei pra vocês se vocês queriam opaco ou brilhoso E vocês me deixaram, né? Com pipino na mão Porque deu 50-50 Vocês estavam meio indecisas também Só que puxando pra cima a enquete aqui Eu consigo ver o total de votos Então o brilhoso venceu por uma diferença De 200 e poucos votos Então vai ser brilhoso E eu vou usar, gente, uma misturinha de dois produtinhos, tá? O Glitter 164 da Bittarra E esse pigmento aqui que é o AF45 do Agostin E eu vou fazer aquela misturinha que eu já ensinei pra vocês Que eu aprendi com a Pri Então eu vou pegar aqui a minha colinha da Benay Mas tu pode usar um fixador de glitter normal Vou misturar aqui os dois A colinha também Vou fazer aquela laminha E eu vou vir aqui E vou aplicar essa misturinha Desde o cantinho interno do meu olho Subindo aqui pelo côncavo Até encontrar com o pretinho Olha que linda que ficou essa mistura, gente Ficou um cobre Muito bonito, gostei Até encontrar com o pretinho aqui Gente, tem a colinha também da Nath Capello Nunca usei, mas diz que ela é muito parecida com essa da Benay E é uma versão bem mais acessível Então pra quem quiser investir nesse produtinho aí Pra fazer essas misturinhas É bem prático mesmo, viu? Pra quem é maquiador Olha, já vou dando batidinhas aqui Pra melhorar a transição da sombrinha preta Para a misturinha de glitter Ainda no tópico acabamento dos olhos Eu perguntei se vocês queriam com delineado Ou sem delineado E ganhou com 75% dos votos Delineado Então eu vou fazer um delineado de gatinho Eu não especifiquei qual que era o tipo do delineado Mas como nos últimos vídeos Faz tempo que eu não trago o delineado de gatinho Eu vou fazer o delineado de gatinho Vou pegar aqui um pincelzinho chanfrado Esse aqui é o L70 da Love Beauty Tô usando o delineador em gel da Eudora E eu vou começar aqui pelo cantinho externo do meu olho Eu quero fazer um delineado bem dramático Então eu vou puxar bem Vou virar o pincel E vou descer, ó E aqui, gente, ó Como tem bastante glitter nessa maquiagem Eu vou Dando toquezinhos E eu esqueci de falar que eu escolhi essa cor de misturinha de glitter e pigmento Porque ganhou, né Cores neutras e quentes Então esse tom mais acobrado Não foge do neutro E é bem quente Gente, olha só Dica Pra não perder tanto tempo Deixa pra aplicar o pretinho Se tu for fazer o delineado depois Eu esqueci desse detalhe, ó Porque praticamente A gente passou o trabalho à toa O preto se cobriu quase inteiro aí Com o delineado Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui com um pouquinho de preto E vou dar umas batidinhas Bem nesse cantinho externo aqui, ó Com aquele pincel 141 Pra dar essa dramatizada Deixar a maquiagem mais contornada Mais escura E venho aqui com a sombrinha moca Um pouquinho só Não tudo isso aqui que eu apliquei, tá Não carece E melhora a transição aqui Máscara de cílios Gente, os cílios postiços Eu vou deixar pra aplicar lá no final Porque a enquete que eu fiz Vocês escolheram um bem chamativo E eu não gosto de aplicar antes Quando ele é muito volumoso Comprido Porque eu acabo tacando base Sem querer em cima Então eu vou vir aqui com a minha máscara primeiro A Turbo 5 Deodora E vamos pra pele então Gente, primeiro eu vou vir com um serumzinho Encanto da sereia Da Ruby Rose Pra dar aquela hidratada na pele Vou aplicar aqui uma gotinha de cada lado Um pouquinho no testo E um pouquinho no queixo Eu vou espalhar com as mãos mesmo Vou deixar ela dar uma secadinha E a enquete para base Venceu com 60% rebocão Por esse motivo, gente A base que eu vou usar hoje É a de média cobertura da Tracta Que ela já pra mim é um rebocão Ela tem uma cobertura bem boa Assim, alta na minha opinião mesmo Então a gente vai fazer a utilização dela hoje Deixa eu cortar um pincelzinho aqui Então eu vim aqui Vou botar aqui na carinha mesmo Não vou me economizar na quantidade hoje, né Porque se vocês querem rebocão Vai ser rebocão A minha cor é a 03 Pincel Kabuki hoje Esse aqui é da Love Beauty E eu vou aplicar aqui essa base Por todo o meu rosto Olha, gente Ela é muito boa A cobertura dela Sumar meu pescoço A minha cor poderia até ser a 02, tá, gente? Mas eu tenho gostado de usar Um tonzinho mais escuro de base Porque pra foto fica melhor, ó Vou pegar aqui um pouquinho da base que tá na testa E já vou contornar minha sobrancelha E espalha no restante do rosto aqui na testa Próxima pergunta da enquete Contorno seco ou molhado? 64% dos votos Para contorno seco Então eu vou vir aqui com a minha paletinha Soft touch, tá? E vou pegar esse Esse tosne aqui Desculpa que eu errei, tá? E vou aplicar aqui um pouquinho dele Pra iluminar o meu rosto Com um pincelzinho e linguinha de gato Não vou aplicar muito desse, gente Porque eu vou vir com mais um Na sequência depois, tá? Então eu vou iluminar aqui Topo do nariz também Testa E agora eu venho com a esponjinha aqui, ó E agora eu venho com o corretivo BT20 Da Brutavares E vou aplicar ele nos mesmos pontos aqui Vou invadir um pouquinho mais aqui pra dentro do nariz com ele Antes que seque Vou vir com a esponjinha E vou dar acabamento E vou arrastando até aqui pra fora nas têmporas, ó No nariz eu aplico só aqui na pontinha e no fundinho E aqui na testa um pouquinho também Pele reboco, gente, normalmente é mais trabalhada Então ela dá um pouco mais de trabalho do que a pele leve Mas o pedido de vocês é uma ordem E vou deixar esse corretivo por hora aqui Ele é bem sequinho esse da Brutavares Então ele já vai ajudar a dar uma selada No corretivo cremoso que a gente aplicou antes E agora eu vou contornar o meu rosto O contorno é seco, né? O corretivo não existe Seco Em pó, no caso seria só com pó Mas aí eu não ia poder usar o corretivo A ideia é fazer uma pele elaborada E esperar o caminhão passar agora pra continuar gravando o vídeo Pra contornar o meu rosto Eu vou usar esse pozinho bronzer aqui da Belle Angel O pó bronzeador mate Na cor 03 Pra fazer um contorno bem elaboradinho Apesar de ser seco Ele vai ser bem contornado Então eu vou pegar um pincelzinho de pó menor da Eudora E vou começar contornando a lateral do meu rosto Primeiro dou batidinhas aqui com o pincel, gente Pra eu pegar bem o lugarzinho que eu quero contornar, ó E depois eu vou me preocupar com esfumar e tal Mandíbula A testa eu desço um pouquinho mais aqui Vou pegar um pincelzinho de óleos Esse é o 125 E vou contornar aqui a lateral do meu nariz, ó Pó translúcido da Eudora E agora eu vou aplicar um pouquinho, gente Aqui nos pontos onde eu usei o corretivo Não precisa aplicar muito Porque, como eu disse, o corretivo já é bem sequinho Tô usando o pincel F12 da Dye Makeup Vou tirar as marcaçõezinhas aqui E aqui na lateral eu vou aplicar mais pó, ó Aplico uma quantidade bem maior Pra dar uma iluminada E marcar um pouquinho mais o meu contorno Pincel F20 da Dye Makeup Vou pegar aquele pozinho acetinado da Eudora Do trio da Eudora E eu vou aplicar aqui em toda a área de iluminação Que ele vai trazer um pouco mais de luz E no topo do nariz eu venho com o pincelzinho lápis aqui, ó Pra deixar mais marcadinho mesmo Gente, esqueci de falar da enquete Não sei quem é o pessoal não acostumada a fazer vídeo diferente se perde Eu já apliquei o pó aí no rosto Mas a enquete eu perguntei o seguinte Pó solto ou compacto Venceu com 51% dos votos o pó solto E agora vamos para o blush Botei lá rosado ou pêssego 70% dos votos para blush pêssego Então eu peguei um aqui que eu ainda não usei É da Ruby Rose É a cor B01 E ele é bem pêssecozinho, ó Vou até baixar a luz aqui pra vocês verem Ó, ele é bem pêssecozinho mesmo E eu vou aplicar ele com o pincel F10 da Ruby Rose Vou aplicar aqui na maçazinha E arrastar em direção às têmporas Vai ficar uma maquiagem, gente, bem cara assim, né De sol Bem verão quase, né Mas não porque ela é bem escura Não tá nada clean no caso Mas o que eu quero dizer é que as cores todas que vocês escolheram São Kates Digo, dos olhos do blush Que são só essas no caso Ah, vocês estão entendendo, né? E vou esfumar bem Muito bonitinho esse blush Gostei E aí eu perguntei E o iluminador? Vocês querem um iluminador nada discreto Ou suave e discreto? Venceu com 59% dos votos Eu me impressionei Porque eu achei que ia vencer com uma porcentagem maior O nada discreto Então vamos para o nada discreto Então o que eu vou fazer? Eu vou usar primeiro o iluminador da minha amiga Duda O Surra de Lacre Porque vocês querem surra de iluminador Então tentaremos os seus pedidos Vou vir aqui com o pincel F20 de novo Da Dye Makeup E vou primeiro aplicar aqui nos pontos altos Eu escolhi esse aqui, gente Porque ele tem o fundo mais quentinho assim Então ele vai conversar bem com a maquiagem Aqui nos pontos altos No queixo Nozinho dos lábios Um tiquinho aqui na testa Bem pouquinho, ó No topo do nariz Vou fazer o mesmo truque de pegar o pincelzinho lápice Tenho gostado bastante disso Porque daí eu consigo ser bem precisa Onde eu quero aplicar o iluminador aqui no nariz, ó E vou aplicar aqui Bem lindiane, tá, meninas? E seguinte Agora eu vou vir com o truque que eu usei no dia que eu casei Pra quem não sabe, eu gravei um vídeo, gente Da maquiagem que eu usaria se eu casasse hoje Fiz toda uma inspiração aí pra vocês Tá bem legal, assistam Vou deixar no finalzinho do vídeo como é indicação Eu vou vir com o pigmento 19 da Bittarra Agora vai dar um estouro aqui do iluminador, ó E vou aplicar com o pincelzinho de esfumar, ó Aqui no ossinho da maçã No iluminador nada discreto, né? Mas eu confesso, gente, que eu amo muito Tipo, eu adoro exagerar no iluminador Então, nenhuma novidade Deu pra ver que vocês também gostam E eu vou aproveitar esse pigmento E vou iluminar também aqui abaixo da minha sobrancelha, ó Com um pouquinho dele E eu perguntei pra vocês o seguinte Na linha d'água, lápis bege ou lápis preto? Com 51% dos votos venceu lápis bege Então primeiro eu vou fazer o esfumadinho abaixo dos olhos Vou vir com a sombrinha moca E um pincelzinho lápis E eu vou começar, ó, a aplicar essa sombra No cantinho externo Até quase o cantinho interno do meu olho Já aplico e vou esfumando Venho com o marronzinho da palhetinha do Agostinho E aplico logo abaixo Pra deixar mais quente aqui o olho E aqui no cantinho interno, gente, eu vou vir com aquele pozinho Da Eudora que eu usei abaixo dos olhos Porque eu não quero vir com esse marrom até aqui Então eu aplico esse produtinho aqui como sombra mesmo Porque eu quero deixar esse canto interno opaco Já que o que mais tem nessa maquiagem é brilho, não é mesmo? E na linha d'água, gente, vocês sabem que normalmente eu uso esse truque, né? Mas vai ser como se fosse um lápis, tá? Porque realmente eu não gosto muito do lápis Eu acho que eles não conseguem achar nenhum que eu realmente me apaixone Então eu sempre uso corretivo quando eu quero dar esse efeito, tá? Na linha d'água Então eu vou vir aqui com o corretivo que eu usei no rosto Tem que ser um corretivo cremoso E vou aplicar aqui com um pincelzinho de DNA olhos E ó, vai dar esse efeito de como se a linha d'água se encontrasse com o cantinho interno claro Gosto muito desse efeito Máscara de cílios nos cílios inferiores também E aí eu perguntei Cílios postiços bem poderosos ou mais discretos? Com 64% dos votos Ganhou o bem poderoso Então eu vou usar um aqui de gente da Last Stores, tá? Esse modelo aqui Peraí, deixa eu pegar o arraso da caixinha É o MK01 Não sei Acho que é isso Que ele é tipo assim, ultra poderoso Então eu vou vir aqui e vou Aplicar os cílios Bem discretinho esses cílios aqui, tá gente? Últimas perguntas da enquete Batom Bala ou líquido? 68% votou no batom líquido E aí eu perguntei Escuro poderoso ou nude chique? Com 54% dos votos Ganhou o batom nude chique Então por esse motivo eu vou usar esse lindão aqui da Catarina e Rio Que é a cor Emera Eu não entendi o que ele falou Bem diferente o nome da cor Emera é um batom bem nudizão Então tá pronta aí a nossa maquiagem Literalmente a nossa maquiagem A melhor A maquiagem de vocês Fica melhor ainda, né? A maquiagem de vocês Porque vocês que mandaram e desmandaram na maquiagem hoje Se vocês querem mais um vídeo como esse Clica muito no gostei Estoura muito o dedão nesse like Já chega dando voadora mesmo Porque daí eu trago um segundo vídeo E aí eu faço uma enquete porreta Assim ó Vou determinar todinho junto com vocês Mas a melhor vocês É confusa Vocês vão determinar absolutamente tudo na maquiagem E comenta aqui embaixo também quais os próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau